Música Fala galera, Castela aqui E hoje eu vou apresentar a vocês aí pessoal O novo mod que a gente tá migrando aí Principalmente você que joga Arma 3 Que é entusiasta aí do Outlife Você vai gostar desse novo mod aí Que é o mod Friends do Arma 3 E o mapa é o Born Home Life E como vocês tão vendo nas fotos aí pessoal Tem veículos novos, tem avião E o mapa é bastante grande Então pessoal, você clica aí no primeiro link Que tá aí na descrição do vídeo E em seguida você loga aí na sua conta E vem aqui, se inscreve Automaticamente ele já vai baixar aí o mod na sua Steam E no segundo link Vocês vão baixar que é o mapa O nome do mapa é o Born Home Vocês vem e faz o mesmo processo aqui Que é se inscrever Automaticamente ele já vai fazer o download Lá na sua Steam E em seguida pessoal Que você inicia o Arma 3 aí na Steam O Launching vai abrir Então vocês vem aqui na aba Modificações E esses dois diálogos aqui vai estar desmarcados Vocês vem e marca pessoal E espera um pouco que ele vai estar instalando o mod pra vocês aí E daí é só iniciar o seu Arma Bom pessoal, depois de iniciado aí o seu Arma Vocês vem aqui em Multijogador Vem aqui em Filtrar Lembrando que vocês tem que configurar aqui esses parâmetros O valor que tiver aqui você deixa tudo zero E no Roche você deixa Free End E em segundo vocês apertam OK E aqui em cima já vai aparecer o servidor E daí pessoal é só logar Espero aí que tenha gostado do vídeo Deixe sua avaliação Divulgue esse vídeo aí pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal E valeu Até o próximo vídeo